Bom, muito boa tarde a todos. Inicialmente eu queria cumprimentar o Centro de Liderança Pública pela realização desse fórum tão relevante para refletirmos sobre o futuro de longo prazo desse país. Agradecer a gentileza do convite do Luiz Felipe Dávila para compartilhar com vocês algumas ideias sobre um tema que é muito caro, está muito próximo do que eu considero o maior desafio civilizatório da nação brasileira, que é o tema da educação. Eu queria começar fazendo uma observação de caráter mais geral para depois ir caminhando em partes até o meu tema mais específico. Não é segredo para ninguém, o Brasil está passando por um bom momento. Alguns chamam até de um momento mágico. O grande risco que nós corremos, no meu entendimento, é a complacência. É imaginar que este bom momento durará para sempre e que nós não precisamos mais agir corajosamente e tudo se resolverá de maneira mágica. Eu já tenho uma certa idade e eu me lembro que o Brasil passou, há não tanto tempo assim, por momentos que pareciam mágicos. Momentos que o mundo nos via com muito bons olhos, tudo parecia correr a nosso favor e, em retrospecto, fica muito claro que não havia nada disso. Nós, desse momento, eu não me lembro pessoalmente, eu estava nascendo, mas vivemos um período de muita euforia e confiança no futuro do Brasil. Na segunda metade dos anos 50, o governo Juscelino Kubitschek, todo o desenvolvimentismo. Depois, durante o regime militar, vivemos mais um momento em que o mundo olhou para nós com muita confiança. O Brasil era um grande candidato a se tornar potência em curto período de tempo, que foi o período do governo Geisel, segundo o PND, deste eu já tenho alguma lembrança. Eu lembro muito bem o bordão do governo Geisel, o Brasil como uma ilha de prosperidade num mar turbulento. Depois nos tornamos uma ilha de turbulência num mar de prosperidade. Foi mais um momento que não teve sequência, que não se prolongou. E agora nós estamos novamente num momento desse tipo. Um momento em que é possível sonhar, porque podemos olhar para o nosso futuro com mais generosidade, com mais confiança, mas, como eu disse inicialmente, se não soubermos usar sabiamente esse momento em que as coisas correm a nosso favor, mais uma vez nós vamos ter apenas uma sensação que não se realiza e que não se concretiza. O problema brasileiro, em grande medida, esse vai ser um tema presente na minha fala, é exatamente não se deixar levar pela satisfação momentânea e encontrar forças para agir corajosamente no presente, tendo em vista as gerações futuras. Eu entendo que todas as grandes dificuldades brasileiras, muitas delas foram discutidas aqui nos painéis e nas apresentações anteriores, acabam, em última análise, tendo a ver com essa dificuldade que nós temos de fazer escolhas intertemporais corajosas, de aceitar perdas e sacrifícios momentâneos para apostar de maneira corajosa e de maneira correta no nosso futuro futuro de longo prazo. Problemas como infraestrutura, como previdência, como baixa poupança e, sem dúvida nenhuma, o grande desafio civilizatório brasileiro, que é formar capital humano. Portanto, o meu tema é esse das escolhas no tempo e o centro da escolha no tempo que o Brasil precisa fazer, se realmente quer tirar um proveito adequado deste momento favorável, é a coragem de investir em capital humano de uma forma muito mais plena, muito mais ousada do que foi feito até o momento. Eu vou dividir a minha fala em três partes. Eu vou começar com uma breve e introdutória consideração sobre o conceito de capital humano e o papel de capital humano no crescimento econômico. Em segundo lugar, eu vou caracterizar o nosso momento relativamente aos demais países do mundo no quesito acumulação de capital humano. E, por fim, eu acho que é esse o propósito do fórum, eu vou elencar aqui o que eu creio ser, aquelas que eu acredito serem, as principais ideias, forças que deveriam nortear uma ação de aceleração da formação de capital humano no Brasil. Então, o meu caminho é de uma visão mais conceitual, passando para uma análise e diagnóstico da situação presente e olhando para o futuro. Eu vou caminhar do presente para o futuro. Qual a relação do conceito de capital humano com o crescimento? Eu queria começar com uma simples e importante observação. Se nós pegarmos os países do mundo hoje, do ponto de vista econômico, se identifica com muita clareza a existência de três situações. Olhando para a produção média por habitante, o chamado PIB per capita. Não adianta se confortar na ideia do PIB total de um país, porque, por esse critério, o México é mais próspero do que o Canadá e a Índia é mais próspero do que a Alemanha. PIB total, do ponto de vista econômico, não quer dizer quase nada. A não ser para quem gosta muito de geopolítica e imagina que o tamanho de uma nação, por si só, é lá coisa tão relevante assim. O que interessa é o PIB per capita, a produção média por habitante, a produção média por trabalhador, traduzida para a paridade do poder de compra da moeda, para nós captarmos realmente a produtividade do trabalho nesse país. Se nós olharmos para esse número, o PIB per capita, no mundo hoje, nós vemos claramente três categorias. E o Brasil está em uma categoria intermediária. Os países de altíssima produção média por habitante, os países médios e os países de baixa produção média por habitante e baixa produtividade. Qual é a ordem de magnitude? Nós estamos falando de um Canadá, de um Brasil e de uma Índia. Para usarmos próxis aqui, estilizadas das três situações. A produção média por habitante no Canadá, como em todos os países altamente desenvolvidos, é da ordem de quatro a cinco vezes maior do que no Brasil. O trabalho anual de um canadense agrega um valor quatro a cinco vezes superior àquele produzido por um trabalhador brasileiro, em média. Se nós compararmos o Canadá com um país de baixa renda per capita, como a Índia, nós vamos de quatro a cinco vezes para dez a doze vezes maior. Ou seja, existe um fosso muito grande na produtividade do trabalho humano. Nessas diferentes situações. O Brasil está estagnado nessa comparação com os países desenvolvidos há muito tempo. A Índia e alguns outros países de baixa renda, pelo contrário, vêm aumentando a taxas muito elevadas à sua produção média por habitante e estão se aproximando de nós. Mas nós, o fosso que nos separa dos países altamente desenvolvidos, está praticamente estagnado há 20 anos. O Marcos Lisboa, inclusive, frisou esse ponto aqui na apresentação que ele fez. A pergunta, o que explica esse tremendo diferencial de PIB per capita, de produção média por habitante? E a resposta tem duas partes. A primeira é o estoque de capital físico e humano por trabalhador, por membro da população economicamente ativa. É a diferença que faz você trabalhar com um trator ou trabalhar com uma enxada. É a diferença que faz você trabalhar com máquinas, com computadores, com alta tecnologia, ou você trabalhar simplesmente com as suas mãos, vendendo na esquina alguma coisa para ganhar o dia seguinte. O estoque de capital físico e o estoque de capital humano são... é uma dos componentes dessa enorme diferença. O segundo componente é a eficiência locativa dos recursos. Não adianta um país ser muito bem dotado de capital físico e humano se os recursos produtivos não estão direcionados e aplicados aonde o seu retorno é mais elevado. Existem casos de países que acumularam muito capital físico e muito capital humano, por exemplo, as economias de planejamento central, e, no entanto, tinham baixíssima produção média por habitante, comparada com os países capitalistas, os países de mercado. Por quê? Porque não tinham um sistema locativo eficiente. Alguns desses países eram economias de guerra. A produtividade média por habitante fica muito baixa, a rentabilidade dos esforços é comprometida por uma ineficiência locativa, falta de incentivos, falta de instituições que garantam o máximo retorno da hora trabalhada. Então, esse é o quadro. Estoque de capital e eficiência locativa. Vamos caminhar para o capital humano. Onde é que entra o capital humano nessa história? Até o final do século XIX, os economistas olhavam para a acumulação de capital dentro de um conceito quase exclusivo de capital físico. Máquinas, equipamentos, infraestrutura, construção civil. Se vocês pegarem Adam Smith, David Ricardo, Marx, que escreveu a sua obra, Márcia Não Por Acaso, chamada O Capital, quando eles pensam em acumulação de capital, eles estão olhando para coisas tangíveis. Estão olhando para estradas de ferro, máquinas a vapor, edifícios, infraestrutura, meios de transporte.